Em puteiro gay, Gabriel é rei. Em suruba de viado, Gabriel tem doutorado. Em guerra de Bilal, Gabriel é o general. Em terra de pedreiro, o Gabriel toma reboco o dia inteiro. Quando o assunto é perereca, Gabriel diz eca. Em tiroteio de pica, o Gabriel adora ser fuzilado. Em terra de guerreiro, Gabriel leva espadada o dia inteiro. Pelo som do piano, o Gabriel já levou cano.